Tipo assim, se eu não errar as estratégias, papo de 4, 5 horas, por aí. Aqui, assim, o que vai levar mais tempo não é nem missão, é cutscene, tá ligado? Será não, né? Vou jogar God, cara. Tá out. Isso é um ser humano com... Tudo bem. Tudo bem. Controle aqui de play 2 Dá pra zerar rápido o bullying Acho que menos de 6 horas eu zero ele Se eu não errar Na maioria das missões Tipo assim, se eu não errar as estratégias Que geralmente eu fazia Eu consigo zerar ele Papo de 4, 5 horas por aí 4, 5 horas, eu acho que dá pra zerar É que assim, o que vai levar mais tempo Não é nem missão, é cutscene, tá ligado? Eu... Normalmente 11 2, 3 dias Pra... Finalizar Olha o demo Eu vou zerar Eu vou zerar não, né? Eu vou jogar God Eu tô falando que bullying eu consigo zerar em uma live Entendeu? Mas é simples, rápida, fácil Mano, time não sai da base, cara Eu vou jogar em uma live Bem, não mandou R$9,00. Você vai bolinar com o outro KKKKK. O demo, resumidamente, é GTA na escola agora. Bullying é um GTA dentro da escola. Resumidamente é isso, Bullying. Dá pra ficar nessa de morte. Então é nocaute. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês, você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal. O link tá aí na descrição. Para entrar meme dando um PS, velho. Tomar no olho do pôr. E aí, olha aí no olho do pôr. Não vai ficar bem com a droga. Gente, é loucura Vem fodendo Como é que essa bang me cegou se ela cai na frente da caixa, eu tô lá atrás Essa matemática não fecha muito, nossa, matei o cara lá atrás, velho Calma, calma, agora Você pode falar o que quiser pra mim, velho, só que tipo assim, eu não consigo acreditar Isso é um ser humano com dois braços, duas pernas, tá ligado? Um cérebro jogando, tem como cara Pô, na minha cabeça a conta não fecha, sabe? Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Caralho, Unidade Militar é maior pra foto, pera Eu não assisto, mano, eu não consigo indicar uma série, não Caralho, Unidade Militar, Unidade Militar, Unidade Militar E aí Cadê a C.D? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E se por acaso você for um membro aqui no YouTube, eu subi da minha Twitch, basta vincular a sua conta no Discord e terá uma sala exclusiva pra você e cargo também, óbvio. Entra lá, o convite tá aí na descrição. Tchau. 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 Hum, varou, calmou, agora tá resolvendo a coach. Nossa senhora. Tchau. Tá bom, a cara já tá aqui. Melhor tô nem mandar a tia que eu te falo nisso. Aquele ali é inscrito do Clive, mané. Tem inscrito do Gokken, tem inscrito do Clive. Tem de tudo no meu time. Isso aqui é inscrito do Clive, mané. Tá com 80 balas na Ivo dele. Tchau. Ué, ele não tá me vendo? Ué. A Invisible Frame. Não tá Dennis. Obrigado. Não tá passando o pim, cara, eu matei de varado, até. Ostro. Futente. Chego meio na minha exposing. Não duraaa. Peg question. Tchau. Mano, por que tem um cara varanda, velho? Flashbomb! A bomba foi plantada! Flashbomb! 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 Preto final, mano! Deixa eu matar, deixa eu pegar essa média! Tchau! 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 Tchau!